Fala pessoal do canal animais, tranças e tragas Pessoal, vou ensinar vocês a fazer um cabresto Para amansar potro no pasto Esse cabresto pessoal, ele é sem ponta Ele não tem ponta, ele não tem aquela onde vai o cabo do cabresto Para soltar o potro no pasto Para não ter perigo de engastar Vou estar ensinando para vocês isso Vocês vão pegar uma corda 6 metros, peguei a corda 6 metros Igualei a ponta Igualei a ponta E aí, vocês vão pegar Vou ver se a ponta está igual aqui Igualei a ponta, vocês vão pegar E vai puxando Chegou aqui pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês dobrou a corda Vocês vão pegar aqui E fazer 3 pontas nela Aqui E vão medir Vocês vão medir um palmo aqui Um palmo Em cada ponta Em cada ponta Aí vocês vão fazer 3 pontas Essas 2 pontas aqui E essa outra aqui que continua o cabresto O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Voltar a outra corda aqui para cima Voltou ela Passou essa ponta para cá E essa outra aqui Vocês vão passar naquela Que vocês Que vocês foram para cima A primeira vez O nozinho Vocês vão pegar E vai fazer o primeiro nó E já vão medindo Para ver se está igual Ó Ó Primeiro nozinho aí Como é que ficou Pessoal Ó Vocês vão puxando aí Médio Para ver se está igual Está igual O que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão fazer A parte do focinho aqui Pessoal A focinheira Vocês vão fazer A parte da focinheira O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui Joga Joga essas duas pontas Para o lado de cá Joga essas para o lado de cá O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer A focinheira Vocês vão medir Um palmo aqui também Meu palmo tem 27 centímetros Ó Vocês vão pegar aqui E vão puxar E vão puxar Uma ponta só Para baixo Bem clara aí As duas pontas Ficou A esquerda E eu puxo uma Para baixo Aqui Vão deixar Mais um palmo Aqui Deixou um palmo Aqui O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar As duas pontas Fazer o O mesmo nó Vocês vão pegar Aqui Jogou ela para cá As duas pontas Para cá Jogou aquelas Outras duas Para cá Para o outro lado Aqui Vocês vão pegar E entrar Ela aqui Ó Entrou as duas pontas Aqui Naquela primeira corda Que vocês passaram Para cima Que vocês passaram Por cima O nozinho É do mesmo jeito Ó Aí vocês vão apertando Ó Aí as duas pontas Tem que ficar Do mesmo tamanho Aqui As duas Vai ficar Para baixo Tem que ficar Do mesmo tamanho Pode observar aí Que o nozinho Fica igualzinho Ó Um nozinho E o outro Fica igualzinho Aí o que vocês vão fazer Agora pessoal? As duas pontas Que ficou igual Vocês vão deixar Ela Para o lado de cima Ó Vocês vão deixar Ela para o lado de cima Agora vocês vão pegar Essa ponta Com essas outras duas Aqui ó E vão fazer Esse nó aqui Ó pessoal Ó Ó Vamos pegar E vão fazer Esse nozinho Aqui ó Ó E esse nó aqui Já está Aí no canal Tem muito vídeo Aí hein pessoal Muito cabresto Ó Ó Ó Para ninguém Se perder Eu vou mostrar Certinho A focinheira Aqui ó E essas duas Pontas Ficou para cima Ó pessoal Ó As duas pontas Ficou para cima Aqui ó Aqui vocês já Fez a focinheira Já ó Ó O que vocês vão fazer Aqui agora Ó Ó Vai lembrar Que uma ponta Ficou maior Ó pessoal Vocês vão pegar Ela ó A que ficou maior Ó Vocês vão Vocês vão pegar E fazer Outra ponta Vocês vão Deixar Aqui ó Vocês vão Deixar Pode deixar Um palmo Aqui também Pessoal Ó Vocês podem Deixar Um palmo Aqui também Ó Vocês vão Fazer Ó Vão Vim Passar Ó Isso aqui Por cima Essa daqui Por cima Ó Essa daqui Vocês vão Vim aqui Ó Fazendo Um X Ó Aí vocês vão Pegar Levantar Aquela primeira Que vocês Passaram Ó E já vai Entrar Aqui ó Ó E vão Vim Puxando Ó Ó Vão Vim Puxando Ó Ó Ó Essa ponta Aqui ó Pessoal Vocês podem Deixar Maior Um pouquinho Ó Como que Eu vou Fazer Ó Vou Vim Ó Ó Desamarra Aqui um Pouco Ó Dou mais Corda Aqui ó Dou mais Corda Aqui E puxo Ela mais Ó E puxo Ela mais Ó Ó Ó Ó Vou puxando Ela mais Ó Ó Ó Ó Que ela Aqui Aqui puxou Né Ó Vocês vão Voltar Ela aqui Ó Vocês vão Voltar Ela aqui Ó Ó Igualou Aqui ó A focinheira Ó A focinheira Aqui e as duas Pontas pra cima Aqui ó Pessoal Ó Que que vocês Vão pegar Vocês vão pegar Essa que vocês Deixam O lacinho Aí ó Ó Já vai Vim aqui ó Já vai Vim aqui ó E já vai Passar Ela aqui Dentro Que ela Vai ser O regulador Ó Pessoal Ó Ela vai Ser o regulador Aí ó Ó Agora Vocês vão Pegar Essa outra Aqui ó Vão Passar Aqui Da mesma Forma Também Ó Vocês Medem Aí Pra Ver Se Ficou Do Mesmo Tamanho Ó E já Passa Ela Pra Cima Também Ó Ó Mediu Aqui ó Ficou Do Mesmo Tamanho Os Dois Nozinhos Ficou Igualzinho Pra Fora Ó Vocês Podem Vim Aqui ó Ó Passou Na Regulagem Aqui ó Já Fez Um Nozinha Ó Tá pronto O outro Cabrestinho Aqui ó Pessoal Vocês Podem Ver Que ele Não Tem Ó Ele Não Tem A Ponta Aqui Que Vai O Pé Do Cabresto Ó Pra Vocês Ó Pra Vocês Soltar O Puto Pra Passar Acostumar Com Cabresto Pessoal Quem Já Vai Gostando Dá Um Like Escreve No Canal Que Tem Muito Víde Aí Pessoal Ó Ó Quem Já Vai Gostando Aí Vai Dando Um Like Escreve No Canal Ó A Regulagem Aí Ó Pessoal Ó Certinho Quem Gostou Dá Um Like Escreve No Canal Vou Tô Ensinando Mais Coisa E Pra Gente Pessoal Tchau Tchau